Vamos falar um pouco sobre a Secretaria de Fazenda, a parte da manhã. E aí, se era realidade o que eu venho cobrando aqui desde o mês de março, presidente, sobre a dívida consolidada do município. E o mesmo falou, ao ponto, aí já o controlador, que fica triste com essa fake news que são lançadas pela imprensa, que ele não sabe se é por ignorância ou se é por má fé. E aí então eu perguntei o seguinte, a dívida consolidada hoje no município, ela passa de um bilhão? Passa. Então não é ignorância. Porque é a realidade. Ele falou assim, vereador, mas o que eu não digo com ignorância, é porque não é uma dívida adquirida pelo município, e sim uma atualização de dívidas antigas. Então eu perguntei o seguinte, presidente, vocês estão pagando os precatórios? Sim. Estão pagando na totalidade ou no mínimo? Não, vereador, a gente paga o mínimo, que é o que a gente já vinha falando aqui. E esse mínimo é um valor de 1,5%. Ou seja, 98,5% não está sendo pago. E automaticamente, esses valores entram na dívida consolidada. Então o senhor concorda que o município também é responsável pela soma dessa dívida consolidada? Sim. E precisa ter uma boa administração do gerenciamento do dinheiro para que as coisas possam andar. Então você não pode simplesmente pegar as dívidas que estavam escondidas embaixo do cobertor e sair lançando a torta direito. Isso não é uma boa administração. Porque hoje a dívida está a 1 bilhão e 22 milhões. E se bater 120%, é travado e bloqueado a transferência voluntária para o município. E se está tropeçando as próprias pernas com essas dívidas, imagina se bloquear. Então eu pedi o carinho. Quando eu disse, inclusive foi texto lido pelo próprio Luiz Carlos de Gama, quando eu disse, poder executivo e legislativo tem que caminhar junto. Então eu pedi, ouçam-me, por favor. Vamos ter carinho e não tornar esse município um caos. Porque a arrecadação líquida do município não chega a 1 bilhão. Muitas arrecadações não entram na arrecadação líquida. E se bater a IBE de 1 bilhão e 200 milhões, trava. E aí tem que pagar 25% para desbloquear. E como que vai fazer isso se do jeito que está hoje não está pagando?